se a gente vivesse no mundo de Nárnia hoje seria mais ideal se você reagir a um assalto quando a polícia chegar e você falar eu estava assaltando porque eu estava precisando e aí o cara foi reagir e eu atirei nele é igual aquele meme, o cara fala poxa, reagiu ao assalto aqui atirei e matei o cara, não, beleza deixa eu mostrar pra vocês o reflexo deixa eu só mostrar pra vocês o reflexo da esquizofrenia que nós vivemos na sociedade brasileira principalmente pelas classes que são formadores de opinião agora olha essa reportagem aqui do estado que está um jornalista quando vai dar notícia que um criminoso foi baleado não sei se vocês já viram isso aqui, mas vamos lá a gente fica triste porque querendo ou não, é um ser humano que morreu, não cabe a gente eu que sou jornalista julgar inclusive, me doeu, sabe? ver a família desse bandido chorando aqui a gente fica consternado porque segundo a polícia eles chegaram aqui quando deram de cara com o corpo houve uma comoção muito grande e a gente tem aqui a gente mostra aqui nesse bar, a gente não tem mais informação porque toda a operação policial ainda está em andamento tem muitas diligências a serem feitas por enquanto o trânsito que estava bem complicado por que que eu mostrei isso aqui só para chegar num contexto por que que eu passei isso aqui é um jornalista eu estou indo da musiquinha quase que eu chorei aqui com essa musiquinha que botaram uma musiquinha do Chave junto por que que é importante nós refletirmos isso? do Chave, isso é? é, porque assim nós temos hoje uma diferença entre dois tipos de pensamentos inclusive quero recomendar para vocês um livro do Roberto Mota chamado A Destruição da Segurança Pública que é um livro que está disponível em PDF inclusive a gente pode até disponibilizar depois, Edirland porque o próprio Roberto Mota disponibiliza esse livro eu tenho em PDF aqui a gente pode elaborar uma forma da gente distribuir brindes quem ficar até o final e tal que a gente pode mandar depois um e-mail para aqueles que ficarem com o nome até o final a gente pode distribuir gratuitamente vamos pensar numa forma de fazer isso mas basicamente existe uma bandidolatria e tem duas linhas de pensamento uma que defende que o bandido é uma vítima da sociedade descarta totalmente a vítima realmente que sofreu agressão que foi vilipendiada não se dá atenção para isso existe uma linha que defende que o bandido ele é uma vítima e uma outra linha que defende que bandido bom é bandido morto eu não sou favorável a nenhuma dessas duas linhas porque eu acho que o bandido tem que ser punido obviamente no rigor da lei tem que cumprir a sua pena e claro se ele colocar em risco a vida de um cidadão de bem ele escolheu a injustiça e a maldade ele tem que arcar com a consequência e a consequência pode ser a morte e a nossa legislação prevê a legítima defesa que é o direito de alguém poder usar o instituto para poder defender a própria vida tirando a vida de alguém que resolveu cometer um crime então tem previsão legal para isso agora a gente tem uma parte da sociedade formadores de opinião políticos classe artística defendendo o bandido e demonizando as forças de segurança inclusive tem um plano chamado PNDH3 eu sei que eu tento evitar de chegar nesses assuntos é questão política mas a gente sempre volta para isso que é assinado em 2009 eu não vou dizer quem era o presidente em 2009 mas vocês devem saber calculem aí então é só vocês procurar PNDH3 no Google e vocês vão ver um decreto presidencial dos direitos humanos para disseminar a ideia e para promover o desarmamento não só do cidadão mas das empresas de segurança privada e aí fala da interação negativa que tem dos agentes de segurança dizendo que há uma violência muito grande por parte das autoridades tanto de segurança pública quanto os profissionais de segurança privada então o que eu estou dizendo com isso alguns discursos como por exemplo foi dito agora há poucos dias por três indivíduos que eu também não vou mencionar o nome mas vocês devem ter visto que nós temos que humanizar o combate aos pequenos crimes então isso vai criando na sociedade uma sensação de que o cidadão pode cometer crimes de menor potencial ofensivo isso vai gerando e promovendo grupos associações criminosas especializadas em furto de bicicleta furto de celular inclusive o delegado tipo um mercado rapaz de roubo e furto principalmente furto de celular porque ele sabe que o cara não vai ficar preso quando o Giovanni terminar eu botei aí se você autorizar tem um vídeo que eu recebi eu postei no canal e eu não sei o que comentar que é um vigilante vendo os caras furtarem o mercado e não faz nada eu não sei se foi orientação do mercado que foi é tem também nos Estados Unidos que resolveram resolveram baixar lá em alguns estados resolveram descriminalizar o furto o pequeno furto né pra alguma pra um valor específico de 900 dólares ou algo do tipo cara vocês vêem vídeos das pessoas entrando grupos criminosos dezenas e centenas de pessoas entrando na cara de pau e furtando e ninguém pode fazer nada porque isso por que que eu tô falando sobre esse tema porque é impressionante cara como nós que somos da parte da segurança nós somos de um lado que resolveu escolher uma profissão pra defender proteger a sociedade proteger o patrimônio preservar o patrimônio e a vida somos criminalizados somos desprezados quando não temos nem o direito de defender a própria vida e agora vem uma notícia dessa que vai ter 30 milhões de contratação e claro que nós ficamos felizes pela geração de vagas como disse Ulisses mas infelizmente os caras vai continuar a mesma coisa os vigilantes entregando a arma no final do seu expediente indo desarmado pra cá sem defender a própria vida então precisa mudar essa realidade e todo profissional de segurança tanto pública quanto privada precisa ser valorizado e especialmente aqui nós tratamos de segurança privada não tá indo não sei por que agora foi deixa eu voltar do começo ai tá mas é bom que o mensagem aqui 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 pra cá pra cá vocês pra cá pra cá não não é por causa dos pessoal aí furtaram e não deu nada pra eles o vigilante ficou só olhando não entendi o motivo do vigilante não ter agido ali cara então eu já trabalhei no supermercado lógico não no supermercado trabalhei eu era supervisor e a gente tinha cliente que é uma grande rede de supermercado isso ai nunca aconteceu cara o cara furtou abordava chamava viatura chamava encarregado de segurança levar pra delegacia fazer boletim de ocorrência talvez aí nessa região que também não faz sentido ser eu pensei pô talvez é uma região que é muito perigosa e a ordem não é você é só filmar e mostrar depois pro pessoal do tráfico lá que o cara furtou que eles se viram mas porque se é tão perigoso assim não teria vigilante então não faz muito sentido não entendi porque o vigilante não reagiu se tem um vigilante tem que reagir senão não faz sentido ter ele ali eu pensei em três hipóteses a primeira uma ordem do tráfico ou do poder paralelo onde se acontecer não é pra reagir igual você falou e passar pra eles e eles vão resolver segunda hipótese o vigilante ficou com medo e falou não vou reagir porque eles estão em mais e eu não vou fazer porra nenhuma desculpe o palavrão e a terceira hipótese a equipe de segurança já reagiu alguma vez e por orientação do mercado não reagir pra não ter um mal maior por processo ou outra ocorrência mais grave que já aconteceu não consigo imaginar outra hipótese mas me assustou porque como o Giovanni falou eu já vi ocorrências igual a essas nos Estados Unidos em Estados onde foi liberado o furto até 900 dólares e o vigilante fica só olhando e anota quanto foi o furto pra passar pro gerenciamento de risco do mercado e nos mostra que é praticamente isso que não tá assinado e chancelado mas tá acontecendo mas o que acontece nesse vídeo o vídeo deu uma travada mas eu escutei a menina falando ele tá armado e talvez o vigilante tá desarmado viu a arma dele o que eu posso fazer e sozinho e tinha uns quatro ali pelo menos tinha os caras tão armados não tem o que ele fazer cara você tem uma ideia nessa grande rede de supermercado que a gente tinha como cliente nenhum bairro os caras entraram de fuzil e metralhadora pra roubar o supermercado então assim não foram lá pra pegar uma bebidinha foram lá pra roubar o dinheiro que não era pouco não o carro forte parava lá pra recolher o dinheiro então assim um bairro ali com certeza muito perigoso os caras tão armados e não deu pro vigilante reagir preste atenção nessa informação importantíssima se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém pra alcançar os seus objetivos você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas oferecendo muito mais do que os seus concorrentes se apresentando como a melhor opção eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais entrando aqui na descrição desse vídeo você tem várias promoções exclusivas ebooks e treinamentos gratuitos mas hoje entrando nesse link você vai se inscrever no curso supervisor e vai ganhar mais dois cursos é isso mesmo são três cursos três certificados com isso a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor inspetor chefe de equipe vigilante líder e muito mais o seu currículo ficará imbatível então entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora antes que acabe tchau